decidiu despertar pelo sono para isso, decidiu esperar é esperar, eu disse despertar decidiu esperar pelo sono decidiu, não é com S, é com C esse primeirinho S aí, tira ele daí, é com C decidiu decidiu fica no local esperar é um R lá no final, né esperar aí eu ia aqui no outro pelo esperar pelo sono ó, se tu tá fazendo um tem que fazer uma palavra abaixo da outra já botou aqui depois do, mas deixa aí, o certo é sempre e fazer pelo sono pacientemente decidiu esperar pelo sono paci ser pacientemente não tem esse acento circunflexo em cima do R pacientemente pacientemente certo pousado 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 esse P sempre tem que puxar a perninha do P como eu já te falei pra baixo porque ele é minuso pousado em um galho de árvore pousado em um galho de árvore é um galho de árvore ponto parágrafo ponto parágrafo vamos lá na outra linha agora pra cá agora é um galho de árvore galho galho certo galho de árvore ponto parágrafo quando é ponto parágrafo não esse ponto tá parecendo um O é só um pingo aí um pingo maior assim a gente começa agora na outra linha e um pouquinho fora da margem aí bota abaixo do 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 O do O lá de cima uma quando o sono quando o sono vier não letra maiúscula quando que maiúsculo então né quando o sono vier pego ele no bico pensou vamos lá de novo ponto parágrafo já botou pensou agora continua na outra linha aqui debaixo do que o Manguari esperou ó o Ozinho sempre é maior porque tu tá começando uma outra um outro parágrafo o Manguari o Manguari esperou vírgula esperou vírgula três vezes a palavra esperou três vezes a palavra esperou vai mais uma vez depois mais outra vírgula duas vezes vírgula depois de esperou bota uma vírgula depois de esperou depois de sair também bota outra vírgula e depois do outro bota um ponto o Manguari esperou 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 até que uma sombra se aproximando até que viu uma sombra né até que viu uma sombra até que viu tu nem botou a palavra viu ali bota bem em cima aí viu até que depois do que ué que ué viu até que viu bota um v v e u e u bem assim vai bota v e u é viu uma sombra se aproximando 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 é com x não é com s aproximando ponto d aproximando ponto continuando deixou se aproximar para pegá-la deixou se aproximando para pegá-la e se aproximando Tchau.